Hoje você vai ver como é a situação bonita cantada pelo compositor Ricardo, vem cá e fala pra alguém! Vai pra segunda primeira, segunda primeira Tudo é simples, tudo natural Uma forma é tudo tropeado Olha a mão Todas as cores Que eu pudesse dar Toda a fantasia Que eu pudesse sonhar Eu me sei dizer Toda a fantasia Toda a fantasia Toda a fantasia Dividir o que é seu Mil beijos de amor Tem muitas pessoas Só eu e você Mil beijos de amor Mil beijos de amor Mas quem ama Tudo pode vencer Mil beijos de amor 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 É a Xuxa, Xuxa Sim, não sou mais uma negra A gente não pode pedir Já vira que a sorte ensina